Música Salve salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem vindos ao canal é essa videoaula, no tutorial de hoje pessoal nós vamos fazer uma bateria já caseira mesmo e portátil recarregável, ficou um pouco grande ainda mas são testes básicos que eu estou promovendo nela, essa bateria aqui ela é constituída de carvão ativado, no vídeo lá no meu canal Play Electronics, eu ensino como vocês podem fazer o carvão ativado em casa mesmo para estar fazendo essa bateria aqui que é uma bateria recarregável nós temos aproximadamente 8 células, 2 conjuntos são em paralelos e 4 eles são em série elas são feitas nesse padrão para a gente obter no final em torno de 5 volts com aproximadamente 500 mA máximo, ok pessoal? ficou um pouco feio o projeto aqui e tal mas é só para a gente ver que realmente funciona eu vou testar a voltagem inicial dela deixar na escala de voltagem contínua nós vamos testar, aqui está o meu positivo e aqui está o meu negativo então positivo do multímetro a ponteira vermelha e a ponteira preta negativo nós temos aproximadamente 1,5 volt dá uma queda de tensão nós temos então 1,5 volt eu vou pegar e dar uma carga bem rápida aqui nela só vou testar antes de dar um carregamento bem rápido esse LED fica de olho aqui na minha mão como vocês podem ver esse LED aqui ele não acende olha, o LED ele não acende a gente pode inverter também ele para vocês verem como não é mentira esse LED ele não acende eu vou dar uma carga bem rápida aqui uma carga de aproximadamente 5 volts a carga aqui que eu vou dar nessa bateria de aproximadamente 5 volts vou dar uma carguinha bem rápida em torno daqui de uns 30 segundos e a gente vai ver se vai acender já esse LED bom galera, então 30 segundos aqui eu já vou fazer o teste para vocês verem aqui olha, o meu LED ele já acende então pessoal, como vocês viram uma carga bem rápida ele acabou já acendendo o LED uma carga mínima em 5 volts você pode carregar no celular umas 3 horas ele já mantém uma carga mais ou menos por uns por uns 15 minutos mais ou menos meus testes que eu fiz e nós já temos um protótipo de uma bateria base de carbono um carvão ativado e agora pessoal eu vou ensinar vocês a fazer esse projeto essa bateria aqui galera eu fiz dessa forma era para eu ter feito um pouco diferente não era para eu ter feito com 4 conjuntos assim mas eu acabei mudando no meio do caminho eu acabei mudando eu fiz nesse padrão aqui então eu fiz 4 em série e 2 em paralelo duas baterias em paralelo em 4 conjuntos em série era para ser no início 4 em paralelo e 3 em série eu acabei mudando mas não tem problema ele funciona também eu acabei mudando no meio do percurso quando eu estava fazendo eu utilizei duas soluções eletrolíticas que é água sanitária e o vinagre também no mesmo pack de baterias eu aconselho a usar só da cáustica que em vários outros testes de outros acadêmicos também teve um melhor efeito apenas uma célula obteve mais de 1 volt então pessoal eu vou ensinar vocês a fazer aqui essa bateria espero que para vocês aí tenha um melhor resultado também mais do que as minhas né eu precisei de 4 para dar 5 volts eu espero que para vocês obtenham um melhor resultado nós podemos utilizar aqui tanto o grafite desse comercial comprado que é usado em carro ou esse grafite feito em casa eu já ensinei vocês fazerem com carvão ativado muito fácil de estar fazendo na casa então não tem muito segredo aqui nós vamos fazer o seguinte o alumínio ele vai ser o negativo pegar uma fita durex para segurar o negativo tá aqui nós vamos pegar guardanapo ou até mesmo papel higiênico vamos colocar em cima do papel alumínio esse papel alumínio ele pode ter o tamanho variado o tamanho que você quiser por exemplo aqui tem 5 por 10 então você pode fazer o tamanho que você desejar nós vamos pegar uma colher de medida dessas de sobremesa tá pega o carvão no meu caso aqui ainda tem uns pedaços granulados mas eu recomendo você pegar e triturar bem nós vamos colocar uma colher inteira desse grafite vamos espalhar sobre o papel higiênico ou guardanapo ou papel toalha se espalhou o carvão moído por cima do papel higiênico agora nós vamos pegar um fio amarelo que vai ser o positivo aqui e nós vamos colocar aqui pessoal em cima desse carvão vamos pegar um pedaço de fita fita durex pra tá prendendo o polo positivo aqui na nossa bateria agora nós vamos pegar a mesma colher utilizado aí pra sobremesa vamos pegar uma mistura até que eu já tava usando que é água sanitária uma medida pode ser uma tampa da própria do próprio recipiente de água sanitária para duas de água se você for fazer com soda cáustica uma colher dessa de sobremesa para em torno 350 ml de água agora você pode colocar uma quantia aqui que varia pode ser duas três colheres ele tem que umedecer bem papel higiênico ou papel toalha ou guardanapo ok vamos colocar papel higiênico novamente aqui a gente tem que umedecer um pouco mais ele tá beleza pessoal agora o que nós vamos fazer deixar nosso multímetro aqui na escala de energia contínua pode ser 20 volts ou 2 volts 2 milivolts porque certeza que a voltagem vai ser baixa e agora a gente vai medir ponteira vermelha no fio amarelo que é o positivo ponteira preta no fio preto que é o negativo nós conseguimos obter aqui nessa célula 693 milivolts tá agora o que nós vamos fazer para deixar no padrão das outras células nós vamos pegar aqui pessoal e vamos dobrar para toda a parte do outro lado do nosso papel alumínio ele entrar em contato com essa solução para ter uma área maior de abrangência e poder aumentar a amperagem agora vamos pegar fita durex e vamos enrolar essa unidade deixando ela parecida com aquelas baterias de lítio vocês podem ver que até minha bateria ficou bem parecida com as baterias de lítio tá tá pronto aqui então pessoal com multímetro aqui pessoal na escala de voltagem contínua o negativo do meu multímetro aqui no fio preto dessa bateria que nós acabamos de fazer e a ponteira e a ponteira vermelha no fio amarelo que é positivo como vocês podem observar ele até passou eu acho que tá dando uma voltagem maior do que a correspondente deixa eu desligar o multímetro e voltar na escala de 2 volts como vocês podem ver aqui deu uma queda de voltagem nós temos aproximadamente um pouco mais de 100 milivolts né mas as vezes acontece uma bateria ela não ficar muito bem feita devido a superfície as vezes rasga o papel toalha as vezes dá mau contato no eletrodo olha se eu mexer ele vai alterar então você pode estar melhorando esse circuito se você quiser fazer alguma aplicação mas é isso aí pessoal as minhas ali que foram um pouco melhores vêm feitas né porque eu tive tempo sentei fiz e testei aqui não deu certo assim eu descartei então eu consegui obter no final das contas 5 volts com 4 em série um pouco mais de 1 volt por cada pack né de duas de duas baterias mas é isso aí vocês viram que um carregamento bem rápido já fez com que acendesse um led no meu caso aqui pessoal é uma defesa de um artigo né uma defesa de banca então esse aqui é um projeto já na prática que eu estou fazendo aqui para a demonstração tá aqui eu fiz uma demonstração resolvi trazer um vídeo aqui para o canal também mas eu vou estar desenvolvendo bem melhor é lógico né e toda a filmagem que também vai ser uma prova prática do meu estudo tá e fora as outras partes do vídeo também o desenvolvimento anterior toda a parte né desde o carvão ativado que eu mesmo fiz em casa né que eu estou utilizando nessa nesse projeto aqui como você pode ver que a tensão lá vai caindo né aqui dentro dessa bateria aqui tá tendo uma reação química a solução eletrolítica ela serve como condutor de eletricidade a explicação científica e química aqui nessa experiência com essa bateria recarregável é o seguinte nós temos três materiais aqui está tendo uma reação química dentro dessas baterias dessas células aqui a solução eletrolítica a base de água sanitária ela serve como condutor eletrolítico nós também temos o papel alumínio aqui ele está definido como polo negativo porque ele está reduzindo nessa reação química ele está ganhando elétrons do carbono e o carbono ele está oxidando por isso que ele é o polo positivo então essa que é a explicação química e também pessoal ajudando quem futuramente for fazer algum tipo de artigo um tipo de estudo nessa área e também quem quer fazer feira de ciências ou até testes científicos com esse projeto então galera bateria de carvão ativo se você gostou do vídeo se inscreva no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal crescer deixa aquele fantástico like até mais galerinha tchau tchau tchau